À medida que o tenente Jack Hendrick Taylor saltava dos céus para o território inimigo ao sul de Viena, no dia 13 de outubro de 1944, ele, sem saber, tornou-se acidentalmente o primeiro soldado dos Estados Unidos conhecido a operar no ar, na terra e no mar. Naquele momento, Taylor ficou ferido durante o salto precipitado, mas ainda assim prosseguiu com a perigosa missão que envolvia alcançar secretamente indivíduos antinazistas da resistência naquela região e formar uma rede aliada. Foi uma das várias operações de alto risco nas quais o ortodontista da Califórnia esteve envolvido durante a sua carreira extraordinária. Após o ataque a Pearl Harbor, Taylor poderia ter se juntado ao corpo médico das Forças Armadas Americanas, mas optou por se alistar na marinha e lutar contra os nazistas, eventualmente se tornando um dos primeiros integrantes do escritório de serviços estratégicos e mentorando centenas de soldados. Mas, como quis o destino, a sua ajuda era urgente e necessária no Teatro Europeu, onde ele organizou a unidade marítima no Mediterrâneo e, sem saber, se tornou o primeiro SEAL da Marinha não oficial, duas décadas antes da formação das Forças de Operações Especiais. Jack Hendrick Taylor era um ortodontista de 33 anos com uma carreira bem estabelecida em Hollywood, Califórnia, quando a Segunda Guerra Mundial começou. Além de ser um médico dedicado, Taylor sempre teve uma paixão pelo mar e suas histórias de aventuras pré-guerra apontam para a sua participação em pelo menos cinco corridas de iates da Califórnia para Honolulu, no Havaí, e outras duas para a região do Caribe, na área das Bermudas. Taylor também era piloto licenciado e, durante uma expedição ao Yukon, no Canadá, ele ficou preso por dois dias em uma mina de ouro após um pequeno terremoto. A sua vida certamente estava rodeada de aventuras. Como tantos outros americanos, após o ataque a Pearl Harbor, Taylor respondeu imediatamente à convocação de seu país. Ele deixou de lado o que teria sido uma carreira segura e garantida no corpo médico da marinha e escolheu se tornar um oficial naval de linha para servir em combate. Ele foi então designado para um caça submarino. A reputação de Taylor como velejador ávido e nadador o precedeu. Tendo conhecido o general William Whitebill Donovan antes da guerra, ele foi recrutado para o Escritório de Serviços Estratégicos, também conhecido como OSS. A organização havia sido fundada recentemente como a Agência de Inteligência dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e que, posteriormente, se tornaria a Agência Central de Inteligência, ou a CIA. Quando os Estados Unidos entraram no esforço de guerra na Europa e no Pacífico, a OSS precisava de homens que pudessem manusear pequenos barcos o suficiente para navegar em costas inexploradas à noite e até desembarcar em território inimigo. Já em 1942, Taylor estava entre os três primeiros oficiais designados para compor a OSS, que logo evoluiria para uma unidade marítima. Apesar de inicialmente ter se alistado pela marinha como instrutor de barco especializado em manuseio, navegação e demolição subaquática, o dever eventualmente o levou, então, a outros lugares. Uma escola secreta foi criada e estabelecida em uma base da OSS no rio Potomac, conhecida na época como a Área D, em Maryland, perto de Washington, D.C. Taylor, então, iniciou seu serviço num acampamento de treinamento de Smith Point como instrutor-chefe, dedicando-se ao desenvolvimento inicial da escola marítima. No entanto, o curso da guerra repentinamente exigiu especialistas em infiltração marítima clandestina, suprimento e sabotagem. Como um dos primeiros a ingressar na unidade marítima, Taylor ajudou a formar as políticas da organização e, sem saber, estabeleceu a base para o que se tornaria os comandos do mar, ar e terra da Marinha Americana. Além de seu programa de treinamento, a equipe da Área D criou novos equipamentos que permitiriam a execução de missões perigosas envolvendo sabotagem subaquática. Um precursor do equipamento moderno de mergulho, a unidade respiratória anfíbia Lambertson, tornou-se uma vantagem-chave para os elementos especializados na unidade marítima. No final de 1942, Taylor foi capaz de nadar por mais de 1,4 km debaixo da água, uma conquista extraordinária que levou 48 minutos. Até o Dr. Chris Lambertson, que desenvolveu os reabsorvedores dos homens RAM da Marinha no início dos anos de 1940, ficou surpreso. Em 18 de fevereiro de 1943, o general Donovan aprovou a formação do primeiro grupo de natação subaquática. A chamada unidade L era composta por duas equipes comandadas pelo tenente Taylor e pelo tenente Duncan e logo foram enviadas para a Inglaterra para treinamento adicional nas ações de ataque a submarinos alemães no sul da França. No entanto, a unidade marítima atingiu o status de filial. Então, em vez de se juntar à unidade L, Taylor foi enviado, então, para o Teatro de Operações do Oriente Médio para ajudar a organizar a unidade que atuaria contra as abordagens italianas no lado oriental do mar Mediterrâneo. Taylor chegou à Turquia em julho e, embora fosse um dos oficiais mais antigos e experientes da unidade, enfrentou vários obstáculos na configuração das operações devido à hierarquia militar e também à falta de reconhecimento. Independentemente disso, até agosto daquele ano, ele reuniu uma tropa mista composta principalmente por tripulantes gregos equipados com caiaques nativos da região e embarcações de madeira com motores auxiliares não excedendo 40 toneladas. Nos próximos 18 meses, o tenente conduziu mais de 14 missões. As missões, aliás, incluíram a penetração em costas hostis na Iugoslávia e Albânia e a entrega de suprimentos e elementos clandestinos a forças aliadas. Além disso, Taylor comandou uma equipe de terra na Albânia Central. Por três meses, eles levantaram e relataram informações relevantes sobre a movimentação e a posição do inimigo na região. Em três ocasiões, ele e sua equipe quase foram capturados, porém, conseguiram escapar em todas as ocasiões. O próprio general Donovan nomeou Taylor para a cruz de serviço distinto do exército, mas ele recebeu uma cruz da marinha em vez disso. Além disso, ele ficou preso em uma ilha inimiga por um mês e meio e sobreviveu por conta própria. Mas a sua proeza mais notável ainda estaria por vir. Com o fim de sua missão na região em dezembro daquele ano e também provavelmente devido a sua iniciativa pessoal, Taylor se juntou à OSS na região de Bari, na Itália, onde foi designado para a operação nos bastidores, agora, da conhecida missão Dupont. A cidade industrial de Wiener-Norchstadt, na Áustria, se tornaria uma rica fonte de inteligência se a OSS conseguisse alcançar os muitos austríacos antinazistas que se acreditava viverem naquela região. Além disso, um grande nexo entre a cadeia de suprimentos alemã e a frente italiana estava baseado naquela cidade, assim também como em Raksberg, uma fábrica da aviação alemã fundamental para o esforço de guerra dos alemães. Além disso, acreditava-se que os alemães estivessem erguendo o chamado Muro do Sudeste naquela área. O plano era apoiar os aliados reunindo um movimento de resistência em uma área onde as forças americanas não tinham fontes de inteligência. Um plano para infiltrar os aliados naquela região foi arquitetado no outono de 1944 e envolveu um americano e três austríacos. No dia 13 de outubro de 1944, o tenente Taylor e os três austríacos saltaram atrás das linhas inimigas. Mas os pilotos daquela missão não conseguiram lançarem os rádios e outros equipamentos necessários. Além disso, Taylor ficou ferido no salto e um de seus homens ficou gravemente doente. Apesar dos obstáculos, o grupo continuou com a missão de coletar inteligência e entrar em contato com os austríacos aliados. Eles também conseguiram coletar fotografias das defesas alemãs e ganharem a confiança de vários grupos locais em nome dos aliados. No entanto, eles não tinham meios para enviar então as informações para as forças americanas e foram forçados a cruzarem as linhas alemãs. No dia 1º de dezembro, uma noite antes da equipe tentar escapar para a Itália, eles foram capturados e levados para uma prisão em Viena. Os carcereiros tentaram fazer o oficial vestido com o seu uniforme confessar que na verdade ele seria um civil, mas Taylor não cedeu, pois ele perderia então seus direitos e a proteção da Convenção de Genebra. Após quatro meses, Taylor foi transferido para o infame campo de concentração de Mauthausen. O americano chegou no dia 1º de abril de 1945 ao campo e imediatamente teve o seu uniforme retirado e encarcerado junto com outros civis. Neste contexto, ele foi tratado como um prisioneiro político e sofreu contínuo às torturas e abusos dos guardas. Ele também testemunhou muitos crimes de guerra terríveis. Taylor teve a sua sentença de morte imposta pelos nazistas e seria executado logo em seguida, mas um trabalhador do campo que se tornou amigo dele naquele momento encontrou os documentos da sentença numa pilha e acabou os queimando. Conforme os dias passavam, os guardas perceberam que Taylor ainda estava vivo e ordenaram a sua execução mais uma vez. No entanto, a 11ª divisão blindada americana libertou o campo e acabou resgatando Taylor. Em suas próprias palavras, abre aspas, nunca sonhamos que os americanos estariam perto, mas ouvimos rumores de que estavam em Hengensburg e chegavam rapidamente. A SS partiu por volta do dia 1º de maio. Não ocorreram mais execuções ou brutalidades depois que a SS foi embora. No sábado, dia 5 de maio, os tiros estavam muito mais altos, mas ainda a alguma distância. E eu não tinha esperanças de que eles chegariam antes do domingo. Só podia dizer Deus abençoe a América e estender minhas placas de identificação com a mão trêmula. Fecha aspas. Horas depois de ser libertado, uma equipe de filmagem documentando os campos de concentração gravou o depoimento de Taylor sobre a brutalidade que ele e outros tiveram que suportar. Suas palavras seriam inestimáveis durante os subsequentes julgamentos de Nuremberg e outros processos judiciais contra os perpetradores nazistas. Além disso, as evidências que ele ajudou a reunir levaram à condenação de todos os 61 réus no julgamento de Mauthausen. Como expressou o promotor dos Estados Unidos, William Danson, as vítimas de Mauthausen haviam abre aspas constituído em grande parte a inteligência da Europa continental, pessoas que tinham a coragem de se levantar contra o julgo opressor nazista. Fecha aspas. Após a guerra, Taylor voltou à vida civil e como tantos outros, sofreu de transtorno de estresse pós-traumático durante seus últimos anos de vida. No dia 10 de maio de 1959, ele se envolveu em um acidente de avião não muito longe de sua casa na Califórnia e faleceu. Quando os arquivos da OSS de Taylor foram desclassificados após a sua morte, o mundo reconheceu o seu legado como o primeiro SEAL da Marinha dos Estados Unidos não oficial, alguém que enfrentou os nazistas duas décadas antes da principal força de operações especiais da Marinha ser criada. E se você quer continuar a se aprofundar cada vez mais dentro do assunto que nós trouxemos hoje, fica aqui algumas sugestões de livros para você que também estão na descrição deste vídeo. E se você se interessar, compartilhe com seus amigos, permita que eles tenham acesso a materiais de qualidade como este também. Fica aqui desde já o nosso agradecimento por sua audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.